Instituto Nacional de Segurança Social, Laiha Ossan, a tu produz cartão de segurança social, batrabaia dorsira de beregistão na IA Sistema. Presidente, Instituto Nacional de Segurança Social, Longuinos Armando Atetem, tuas recebidas a produz cartão de segurança social, batrabaia dorsira, russi instituição pública e privada, tamba la IA Orçamento, tuirnia instituição neia IA Ona Plano, a tu produz cartão IA Futuro. O plano para hoje está estabelecendo cartão de segurança social. E a parte, nós temos que, agora nós temos que, em política e governos, nós temos que, em relação a IAID, a IAID, a Orçada, e a gente tem que, em relação a IAID, E nós temos que, em relação a IAID, o Banco Central, começa a ser um reglamento, e a gente tem que, em relação a IAID, que nós temos que, em relação a IAID, nós temos que, em relação a IAID, e também, não nos temos que, nós temos que, em relação a IAID, e nós temos que deixar de fazer o cartão de segurança social, nós temos que deixar de fazer, porque é que nós temos que deixar de fazer o dinheiro. no tinarijo ruas ronu resenrova leu rihun atosida ruas nolo. Empresa, tanto o público como a nossa privada, 10%, 4% mais o trancelado e 6% mais o si empresa. E a tinarijo ruas ronu resenrova leu rihun atosida, funcionários públicos no privada, 10%, 4% mais o sujeito de segurança social, a motocri ruas ronu resenrova leu rihun atosida ruas nolo. O categoria oi oi. Verónica Barros, zeronimo mauno ba RTTL. A tu retang informação factuais non atuais? Queta ralurra, inscreva-se e recanal RTTL. Hanejam botão notificação. Vou comentário na Fahitutang na media social Siraselek.